E aí pessoal, tudo bem? Fui chamado aqui para vir aqui no bairro, no Jardim Vivendas, por conta de um caminhão que arrancou aí toda a fiação. Eu estou com uma moradora que veio aqui no Incor, Devanete Pena. Queria saber, se a senhora chegou aqui para estacionar o carro, não tinha nem local para estacionar? Não encontrei local e aonde que eu consegui estacionar o carro, que eu sou cuidadora. O meu carro teve que ficar em cima dos fios, estou com muito medo porque o carro não é meu e não encontrei lugar. E aonde que eu encontrei o meu carro, tive que deixar o carro em cima dos fios. Você já tinha encontrado uma situação dessa aqui? Provavelmente um caminhão arrancou todos os fios. Eu nunca tinha visto uma situação tão crítica assim, estou com medo. Tá certo. Esse foi o depoimento da moradora, a gente está acompanhando aqui os reparos que estão sendo feitos aí pelo pessoal da companhia de telefonia, mas pelo jeito vai levar o dia todo, viu? Pelo que eles me contaram aqui, relataram, vai demorar um tempo porque são várias ruas aqui do bairro que acabaram sendo atingidas porque a fiação toda está na rua, está tudo caída no chão aí e vai levar um tempo para a internet aqui no bairro ser reestabelecida aí pelas empresas de telefonia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Aqui em frente do Incor ainda, a região mais atingida aí. A situação é essa aqui no Jardim Vivendas, olha. Pessoal preocupado aí se o fio está eletrificado ou não. O estrago aqui foi grande, olha, turma. Olha o fio onde que vai. Bem aqui ao lado do Incor, em Rio Preto. Aqui em Rio Preto, em Rio Preto, em Rio Preto. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui no final da Avenida José Moni, olha. O pessoal denunciou aí que um caminhão passou por aqui. A gente não sabe ainda o horário. E olha o estrago que fez aqui na rua, olha. A fiação toda no chão aqui. As empresas já de telecomunicação já estão aqui no local. Mas olha como é que ficou, tudo derrubado, olha. O pessoal já das empresas de telefonia aqui, iniciando o reparo nesta quinta-feira. Tudo no chão aí, olha. A suspeita é que um caminhão passou aqui e levou tudo, levou toda essa fiação para o chão. Provavelmente o pessoal aqui no bairro vai estar sem internet, hein? O pessoal aqui no bairro vai estar aqui no bairro vai estar aqui no bairro. Os técnicos aqui da empresa já fazendo um reparo no local, olha. Aqui em frente é o Winkor. Olha o pessoal, os técnicos das empresas, olha. Fazendo um reparo porque olha, a fiação toda ficou no chão, olha. 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 A suspeita é que um caminhão passou por aqui e causou esse estrago todo que vocês estão vendo aí. とか pra lá. O pessoal. Tá aí. Tá aí. Good morning.